Obrigado. 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 Um bom tempo. Um... Bom dia, senhor. 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 Bom dia, 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 dêta honra, isso co 2 e isso co 3 então eu vou dizer antes que eu vou usar a second route que eu vou usar a segunda route quer que algo que aconteça então a non-aductive algoritmo que eu digo que there are multiple routes available even if there are multiple routes available we will decide only one route nós vamos decidir que essa é a best route ok e você vai usar a route e você vai usar a route não podemos fazer então, é o static routing primeiro é, que eu vou dizer que se eu vcp eu vou dar conta nof.migo eu vou usar a second route em você vai usar a second route então isso é o static routing você vai usar a route eu vou usar a route e eu vou usar a router e eu vou usar a router agora, você precisa se você lembe se você lembe que um problema que o current e seja как o current ou seja o link que o rastinha nofila Então, o que é? Um, ele entendeu osted 1. Aí ele não enviasse o site. Então, isso é o avión. Então, vamos ver como, o trafic vai aumentando, o que o mundo vai aumentando. Pode ser bem precisas. Que, se, há um, outro área, o C, o que tem alguma única parte do outro lado, o que está na parte do outro lado. Então, o mesmo que tem a parte doro. Então, o que tem a parte do outro lado. e também não pode mudar o root. Topology. Se você quiser um sistema ou outro sistema, ou outro outro devices, não pode mudar o root. Então, esses são não adaptáveis, em que a root é decidido e e foi aprovado na router. Nós fazemos assim, a root é decidido antes, para que depois de um problema não vai acontecer, não vai acontecer. Adapta algorithms on the other hand are dynamic routing. In these algorithms, the routing decision can be changed, if there are any changes in topology or traffic. Agora, o que vamos fazer? Que vamos decidir a route no time. No time, o que podemos fazer? No time, podemos mudar. Ok? So, if you are using this route, if you are using this route, if you are using this route, then you will check in the run time. If you are using this route, then you will use the second route. Or if you are using one route, you will increase traffic. If you increase traffic, there will be more collisions, so you will not get acknowledgement. So, you will understand that this route is failing. So, now you will change the route. So, in this dynamic routing, it is possible. In adaptive algorithms, it is possible that you can change the route. Right? Clear it? Clear it? Both routing algorithms, adaptive and non-adaptive? You will always need someone to look after the data. If my data is reaching or not, is there the route available or not? So, you will have to monitor the route. So, you will also be using these Okay, sure. And in static, you will have to keep the route. Now, you have to keep it, then you will not see later. This is used on those applications, which is not reliable transmission. We have seen reliable and not reliable. Unreliable and reliable. There are two things. Okay? Se você assiste a radio para a broadcast, então a radio é só broadcast, e quem quer ouvir, ele está na frequência, e ele está na frequência. Ele está fazendo o quê? Ele está enviando a frequência da frequência. As a user, we need to be connected to their frequência. Se nós ouvirmos, então nós vamos. Mas o que acontece com a phone call? 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 Você não cobra-cabeça e não dá a resposta, então o que não dá para a到eira? Então o que apenas a data transmitir e não 그래요. O que acontece com a data transmissão, a veterans de novo e irreliável. Então, não é preciso no rar para a data transmissão. então a gente famosa. Então a gente não consegue uma forma adapta-se. E onde você заметida, onde você 데�ivevidas, você está tomando algo, todos os que foram closer, O que é o que? A set of optimal roots from a source to a destination, ok? A set of optimal roots from all the sources to a given destination forms a tree called SYNC tree. SYNC tree is not a unique tree, there can be multiple SYNC trees. All the routing algorithms are supposed to discover and use the SYNC tree for all routers. In every routing algorithm, the first task is to make a SYNC tree. As you can see on the left side diagram, there are multiple devices. Multiple systems are connected to a network. A set of B, a set of F, a set of D, a set of D. Do you see everyone here? Yes sir. There is a route available here. If I go to C, then I can go to A to B, then B to C. Or A to F, F to H, H to E, E to J and J to C. Or A to D, then D to H. Multiple routes available here if I go to A to C. If I go to A to C, then I can go to A to B to A to B to A to B to A to B. Okay? Then B, A, D. So, see, they have the route here, J to D, they don't include. Okay? One second hold on. Okay? Which means they open minus funded? Yeah? All right? Okay, so some are secondsiu this thing. Go ahead. And I'm toward you. Come seated there. No, I don't want to. It's still in the middle, no. Like oh, yes, mom. Leaving you again all? No, no. It has to Shift empathy and people doers. A Тамift, C路, So, I'm going to help you do. First, my essential suitcase. É isso aí. você também pode ir para a D para a C, C para J, J para a E, a E para a H e depois ir para a D 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 para a D, mas o que estão fazendo? Agora nós podemos fazer isso. Agora você pode criar por e do h, para do d. Então, você pode criar por multiple root. Mas isso é um de nossas regras using b as a source. Agora eu estou aqui para o d wali link. Ok. I, para o d, então, isso também é um link. mas eu não tenho a connectivite para o caso, então eu tenho que fazer o caso para 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 o caso. então se eu vou colocar esses links aqui, então eu tenho que fazer um link no edge para fazer um link em frente e depois eu tenho que fazer um link no edge. ok então esse é outro um sync tree. então haverá multiple sync trees available. é claro que estamos entendendo? nós podemos fazer outro sync tree também. ok, agora dependendo do routing algoritmo, nós o que fazer? Se inscreva no canal. e só conseguimos decidir para ir 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 para ir. Por exemplo, vamos lá em vejo que aqui em directo aquece é o nome d. Então, para o nome do hops de B de D. Mas vejo, A aqui se dá um cost e A se D d entre uma cost. e o 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